Olá, meu nome é Luiz Porto, sou médico dermatologista e vou falar para você aqui hoje sobre o tema cabelo no que se refere ao uso de minoxidil oral. Minoxidil é uma medicação utilizada para crescimento de pelos e o uso dele oral serve para aqueles casos em que já está refratário ao uso de outras medicações, sejam elas tópicas ou por exemplo orais e a gente deseja ter um resultado mais intenso. É uma medicação que em uma dose controlada ela é bem tolerada, o ideal é fazer o acompanhamento dos níveis pressórios do paciente porque ele pode reduzir um pouco o valor da pressão do paciente, então faz um acompanhamento disso e é importante também avaliar a questão dos pelos corporais, porque o minoxidil ele realmente faz crescer os pelos, não só da área que a gente deve tratar, geralmente região de couro cabeludo, paralopécia androgenética, mas também pode fazer crescer pelo em outras regiões do corpo. O paciente tendo consciência disso e achando que a relação custo benefício é favorável, não tem problema, mas é importante que o paciente tenha consciência disso e seja previamente informado. O problema às vezes aparecer pelo em outras regiões que às vezes o paciente teria que fazer uma depilação alês em outras regiões, como por exemplo em face, região corporal, mas isso tudo tem que ser conversado previamente com o paciente e chegar a um entendimento comum. Aos pacientes que utilizam, costuma ter um ótimo resultado no crescimento do pelo e passam a fazer o uso dessa medicação por um período maior e mantém esse resultado. E com relação à satisfação, geralmente o pessoal gosta, gosta muito. Então fica essa dica de saúde de hoje sobre o minoxidil oral no tratamento da alopécia androgenética. Muito obrigado.